Oi pessoal, tudo bom? Hoje é o dia 2 e a gente está andando de bicicleta. Eu não andava de bicicleta desde os 10 anos, então precisando dessa eu estou morrendo. Vontade de chamar um táxi, mas pelo menos vamos perder uns lugares muito bonitos aqui. Espero que vocês gostem. Eu não estou conseguindo filmar na bicicleta porque eu não vou andar de bicicleta. Mas todas as paradas eu vou filmar um pouquinho para vocês. Vamos lá. Os waves são tão grandes. Gente, sinto dizer que eu desisti Depois de uma hora e meia, duas horas de pedalada na bicicleta Eu comecei a passar mal, não tava aguentando Semana passada eu passei mal, a semana inteira na verdade Eu achei que ia ter que ir pro hospital, acabei melhorando assim, mas não 100% E foi muito esforço fazer bicicleta tanto tempo Então acabei que eu não consegui filmar mais de lá Mas a gente vai pra Jumon Beach hoje e eu vou filmar também o máximo que der pra poder mostrar pra vocês Mas é bem cansativo pedalar Eu tenho que ser alguém com condicionamento físico bom Porque quatro horas de pedalada que era o objetivo Foi um sonho eu conseguir fazer De jeito nenhum que eu conseguiria Mas as meninas tão se divertindo, todo mundo tá indo Fiquei me sentindo mal pelo dono da tour Porque ele ficou pra trás comigo várias vezes E da última vez ele ficou meia hora até conseguir um táxi pra mim Porque era um táxi que tinha que caber a bicicleta Atrás, então deu um puta trabalho Mas agora eu tô no hostel, vou esperar eles voltarem Não quero ir pra praia sozinha, também tô um pouco cansada Descansar e esperar Vamos ver como que vai ser o resto do dia É gente, no fim, depois de esperar uma hora e meia no hostel Pra ver se as outras meninas da parte da tour que eu tava iam chegar Elas não chegaram Ainda ia demorar mais uma hora Então eu resolvi tentar encontrar os outros Na praia E vamos ver, mas é uma trilha, né E eu tô fazendo a trilha de chinelo Tá queimando meu pé Se Deus quiser eu vou chegar na praia Estou otimista E pessoal, finalmente cheguei na praia Já entrei na água Tô descansando um pouquinho aqui Porque é bem fundo E tô filmando um pouquinho pra vocês Espero que vocês gostem